E aí pessoal, que vista linda, essa paisagem, esses gado que tá aí, tem gente que nem sabe o que é gado, né, é boi, é vaca, né, é os bezerros, aí em vários aí chama de gado, mas isso é uma maravilha, né, eu sei que eu não sei de tudo, mas estamos aí, né, isso é lindo demais, que tá vendo essa visão, gado, não é verdade? É isso aí pessoal, e esse outro gado aqui, que bonito, hein, é uma visão linda, quem me dera, hein, mas isso é uma coisa divina, uma coisa bonita, né, não é verdade? Essa aqui é outra visão bonita, né, pé de coco, os coquinhos da Bahia, Onde tá vendo essa paisagem, vendo as aves, né, cantando aí, né, pode tá vendo essa brisa maravilhosa, né, mas isso é lindo demais, né pessoal, pô, que maravilha, né, essa aqui é uma visão linda, né, um mato limpinho, trabalhando aí, trabalhou, né, com a inchada e limpou, deixou limpinho, você vê que tem no fundo, bem lá no fundinho ali, esse verde, muito bonito, né pessoal, pra quem gosta, né, da roça, do sertão, do nordeste, é um grande lugar pra poder tá vendo, né, daí dá pra você saber, né, aí que ele trabalhou, e tem essa paisagem bonita, né, pé de coco, tem outro pé ali na frente, eu não sei se é mandacaru, mas é lindo pessoal, você que é do sertão, que conhece, sabe mais o que, ó, pra você ver que é uma paisagem muito linda, né, é isso aí pessoal, tá chegando no finalzinho da tarde, né, o sol vai se pondo, e a paisagem fica, né, como eu falei ali, eu acho que é mandacaru, né, se não me engano, mas é isso aí pessoal, bonito, né, a natureza, né, a paisagem bonita, pessoal, é mandacaru mesmo, né, agora vocês tá podendo ver melhor, né, agora no finalzinho da tarde, né, é isso aí, daí dá pra ver, né, a estrada, o verde ali, um pouco do céu, isso é lindo demais, né pessoal, muito bonito, né, poder tá vendo essa paisagem, não é verdade, que maravilha, isso é bonito demais, né, quem tá vendo, né, assistindo, eu sei que tá me vendo aí também, dá pra ver um pedaço de mim, não é verdade, é isso aí, o chileiro chapéu pode tá me atrapalhando, né, essa estrada aqui vai pra onde, vocês sabem qual é o bicho, que tem duas, e com a dele casa, ele fica com três? Será que tem alguém aí? Ah, já era tempo, hein, Tchau, 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 tchau.